A gente não perdeu a espada da Shein, estou surpreso. Mais uma vez os Bucaneiros mostrando a que veio aqui, né? Muito bom, Bucaneiros. Tá, vamos pegar essa desgraça de novo. Eu vou explorar o Kuba, mas não vai dar dinheiro nenhum. Eu vou explorar o Kuba, mas não vai dar dinheiro nenhum. Só pra minha força. Qual é o seu behest? O Empire! Eu vejo muito. Poção de Pavona. Parece interessante. Outra receita secreta da Lucrezia para aumentar a força e a resiliência. Talvez, muito talvez, envenenar eles um pouco. Já tem chance de sofrer um dano inicial. Vamos colocar essa aí, velho. Leonardo, vamos colocar... Treinamento de novo. Aqui eu vou... Acho que vou pegar um Ogro, velho. Do mais baratinho. Eu tenho esse aqui que custa 133. Acho que vou trocar dois padachins por dois Ogros desses, velho. Já que Ogros são mercenários também, velho. Por que não estou conseguindo mesclar vocês? Se vocês são a mesma unidade. Eu vejo seu coração. Não estou conseguindo. Hum... Análise. Ou eu poderia gastar no Bull Orc, né? O Bull Orc ele tanca pra caramba, velho. Só que ele lasse a minha renda inteira, né? Fora que o Bull Orc também é bem mais tanque, ele tem encorajado e guardião. Hum... Eu vou pegar o Bull Orc, velho. É isto. Já sobrou um pouquinho de dinheiro pra reparar aqui ainda, então... Paciência. O que você teria de mim? O que o Emperor tem aqui? O que o Emperor tem aqui? Sim, meu Deus. Existiram alguma renda aqui, velho. Agora é correr para o Bull Orc ali, antes que esse cara volte pra não ter que comprar coisa de novo. Hum... Acho que agora dá para arrebôar então, né? Eu vou estar com 117 de renda. Vou cobrar então para ganhar dinheiro desse porto. Eu tenho que ver seu coração. O que você poderia ter? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão mandar o nome de senhores. E... A região que esse senhor vai trabalhar, velho. Vamos supor, você cria um senhor aí, tal... Ah, Zé, que eu quero um senhor... Tal exército, ele vai atuar na região dos Orcs. Ele vai pegar contrato só por lá. Eu vou deixar ele rodando ali, ver qual é a guerra possível que a gente conseguir arranjar ali. Pra ele ajudar. Porque a gente é mercenário, a gente vai ter que jogar como mercenário, velho. Embora não tenha como fazer isso na facção, né? A gente dá o jeito... Igual eu fiz na minha campanha da Atleia. Tem que caçar as guerras por aí. Exatamente. Coisa que eu não tenho, né? Dinheiro. Estou com uma renda de 300. Qualidade precária. Argamassa, banguela e frágil. Seu centro de produção está perdendo a validade. Já viemos a equipe de reparação, mas medidas remediadoras têm suas consequências. E por isso a renda de suas construções caiu. Mas eu nem tenho renda direito, amigo. Ainda nem tenho renda direito, amigo. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Adeus! No próximo turno é o Atacos Ivorak. Não! 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 Tá... Nova Tairos tendo para o level 3. Ainda está com bastante saneamento militar. Para as províncias! Tem algum tesouro aqui perto que a gente pode pegar? Não! Só mercadores passando ali em cima. Então, volta para a Tobara para ter rebelião. E assim segue a nossa vida do Fabrício. Ganhando level assim. Deu para pegar 2 levels já no Gol. E aí? Vamos ver se eles terem uma audácia de me atacar. Embora acho que a Tileia vai assustar eles também. E acho que já passou a vez deles também. Não apelhe à minha melhor natureza. Eu não tenho uma. Pois não, Leonese. Aliança de Defesa... Palha de Defesa a gente até aceita. A gente aceita. Militar não, mas de Defesa a gente aceita. Eu não deveria ter aliança com ninguém, né? Porque eu sou mercenário. Estou dando de plano. Não vou ter aliança com ninguém. Qual é o seu aliança? A fortuna favorece você. Se eu atacar eles aqui, eles recuam para o outro lado do rio e saem correndo. Então... Definitivamente não é o que eu quero, né? Agora a gente subiu, hein? Crina do Puro Sangue. Quando tecida com a crina de um cavalo vivo... Hã? Quando tecida com a crina de um cavalo vivo... Hã? Caralho? Bônus de vestido mais 25% para as unidades de cavalaria e força da arma mais 12% para as unidades de cavalaria. Tá... Peraí, Olaf. Isso aqui é bom, hein? Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Acontece vitórias em várias batalhas ofensivas. Tá... Aqui tem um negócio de ordem pública, mas só vale até level 3. Tá meio bosta. Então, dá adeus. Hã? Você aqui pode colocar agora... Esse daqui. O frasco de veneno. Hã? Discretamente envenenando os comandantes inimigos na noite antes da batalha. Bem, isso é apenas a continuação da diplomacia. Com uma guerra por si só. Então, ele vai aprefeitar inimigos em volta. No máximo de 5. Hã? Em todo o mapa. Tira 300% do vigor e mais 30% da recarga de habilidade dos caras. Tá? Pode ter que parar o desempenho deles de combate. Você pode colocar treinamento de novo. Eu realmente não queria perder ali a minha cidade, velho. Se possível. Você pode parar de cobrar tributo que aí fica positivo até passar esse alinhamento. Vamos por Lucchini aqui, ó. Eu acho que eles não querem ir pra minha cidade ali. Tem que se exercer que não bate, mas o Gol tem que o Felix sola, provavelmente. Eu acho que eu vou fazer renda aqui, velho. Já tem muralha em Tobara. Não é a melhor muralha em Tobara. A melhor guarnição do mundo, mas... Duvido que eu vou ser atacado ali, já que eu destruí Praga's Cave, hein. Vamos fazer renda. Que depois vai começar a dar renda aqui nesse marco, né? Em províncias adjacentes, então... É bom focar em renda nas duas. Talvez eu use essa província do Rens Voteris aqui de... De dinheiro. Ou de recrutamento, quer dizer. Embora tá bem level baixo ainda. Eu já vi o caso do Leo Lins, que levou o Chief da Linda na fazenda. Cara, com certeza, velho. Com certeza. Se tem uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que eu estou gravando joguinhos eletricólicos, jogando videogame, é pesquisar a fofoca da fazenda, velho. Mas com certeza, cara. Tão por dentro de tudo o que tá acontecendo, velho. E com certeza me importo muito com os envolvidos. Como que eu não ia saber, velho? Maior fã da fazenda aqui, assisti todas as edições. Pois é, eu também sei disso aí, Gaminon. Logo, nada normal por aí. Baixas moderadas. Ai, meu Deus. Ah, esse cara não pode pegar Mermenéis, velho, de jeito nenhum. Boa! Leonardo Cadrasa! Leonardo! Olha, esse que colocou entre a minha cidade e ele, nossa velho. Leonardo. Tafarel. Cê é louco mano Você conhece o meu... Não, pera, mercenários sabem como fazer o seu risco Tá, mercenários sabem como fazer o risco da sua batalha ficar menos perigoso Certamente não para os outros Certamente não para os outros É, é pra eles, eles só se preocupam com ele basicamente Dando de ar mais 12% para todos os homens das montanhas de Hanna Vendendo-se mais 8 para eles, não sei qual unidade é essa, que é do Colônia do Novo Mundo Renda decomente de saques mais 8% Taxa de reposição de baixa mais 5% Renda decomente da pilha de povoados mais 8% Ok, meu monitor da direita desligou do nada Mas daqui a pouco eu li de novo, ele fica piscando as vezes Ahn, vamos colocar aqui agora Bônus de vestida para a cavalaria, já que eu já peguei aquele negócio muito bom para a cavalaria Eu serve a senhora, a senhora chama a morte Eu sei o caminho, você me honra A senhora vai virar A senhora vai virar Desse aqui eu não quero nenhum Vamos cercar esse maldito aqui Vai subir ninguém Mil Mirdens Poderia gastar dinheiro com você Ou colocar Bilbao level 3 para melhorar aquele marco ali Então, vai para o level 3 Bilbao Lucrézia Manipulação diplomática Parece interessante Mas deixa eu colocar mais magia para você Coloca... Esse daqui, perdição e escuridão Espíritos dos falecidos assolam os inimigos do mago Drenando sua determinação e causando terror entre os seus Tirar 16 de liderança em área O que você teria de mim? Para as províncias O que é o Emperor? E o Arthur? E o Arthur, boa noite Tudo certo... Achei que ter dado problema na live Então acho que é só procurar mais comércio agora mesmo por aí e começar a pegar uns contratos por aí, amiguinhos Então em Marienburgo eu falei que poucas ideias, provavelmente vou lá dar um olho neles Tá, fora isso não tem ninguém que... Você sabe quem eu sou? Para fazer comércio mais Eu vou deixar você com uma aliança de defesa, Fada, só porque você é minha vizinha Mas chega de aliança de defensiva Agora é só contrato Bom, a galera mais óbvia que tem que pegar um contratinho para ganhar dinheiro seria o Belegar Ajudando ele contra o Skarsdik Para pegar o Itupicos Ou os anões brigando com o Gringor Para pegar as dadas deles de volta Não sei se a galera do Massi Sorcal está viva ainda também Na Bretona ali Me ajuda, Tileia Tileia, Tileia, socorro Tileia Tileia, me ajuda Tileia Ataca esse cara, pelo amor de Deus Boa Tileia, mano, esse Leonardo é zica Nunca duvidei Nunca em toda minha vida eu duvidei de Leonardo Clã Scurvy destruído, amigos Brindemos a isso Grande dia Grande dia Onde tem uma esfera? Longe pra caralho Lucrezia Lucrezia, Lucrezia, Lucrezia Por que que a gente está em guerra com um cara que hirne? Por que que você está em guerra só comigo também, amigo? Deixe seu propósito Minha longa beira O que é o seu destino? Onde que eu posso procurar? Onde que eu posso procurar? O que é? Opa! Confedera aí, amiguinha Essa cidade é de muito interesse para mim Pô, de agência militar, rapaz Sim Yes O que é isso, velho? Carson Guard Matorca Border Rangers Que que é isso? Founder? Que porra é essa, mano? Lichtenberg Barracks Tem muita coisa aqui As tropas do estado de Lichtenberg Bom, bom que esse a gente tá level 4, não vou reclamar não Já tem guarnição e tudo Esse herói aqui, eu tenho interesse Vou usar ele sim Agora vocês Achei só esse Shieldbearers aqui que eu tenho interesse Esse cavalaria aqui, aqui em Dorf, em Fortress Eu tenho direito a recrutar isso? Não tenho, né Isso que é exclusivo dos Reinos do Sul Bom, eles vão ter isso Vou tirar toda essa galera aqui, só quero os escolher eles É... Tira esse cara aqui também Esses caras aqui Eles são piores que o escudeiro Então, vem pra cá O Valmir, fica dentro do Joaquim Dorf Passa os escudeiros pra cá Pega esse cara aqui Põe esse... Jorguem... Cara, tem uma galera, um Petfinder Que porra é essa, mano? Valmir, Brand, Petfinder Arqueiros aqui? Caracoliz, mano Eu não tinha isso aqui antes Então eu vou substituir no lugar do Valmir Gostei daquele cara ali Deixa eu ver qual o nome que eu tenho aqui pra colocar Peraí, peraí, peraí Arthurs da Stalia Deve ser por causa do Império, né? Pode crer Vamos pegar esse Petfinder aqui É, acho que é interessante É, ele é arqueiro mesmo Top Aqui é o nome Arthurs da Stalia Vou deixar o sobrenome do cara aqui Pega esse da Stalia Da Stalia Coloca o Brandit aqui Da Stalia Pronto Aí eu vou deixar esse carinha aqui Nos exército mesmo Já que você é arqueiro Vamos se livrar do Gosteiniger aqui agora O Império O que o Império pediu? Sucesso Tem muita coisa pra recrutar, velho Bom, aqui eu posso recrutar os Spingardeiros de Duchenberg Bom, muito bom Infantaria tá no level 3 aqui Show de bola Depois tem que comprar o Alticidade da Ordem Dourada Caraca, eu tenho 3 marcos pra fazer aqui, velho Tem nem slot pra isso Vou ter que tirar essa ferraria depois daqui Por enquanto pode deixar Não tem problema Você, Fabrício Sobe ali porque eu vou pegar aqueles escudeiros pro seu exército E deixar o outro lá só de guarda na cidade Império é assim mesmo, Arthur A maior ameaça do mundo é o Império 36 de renda Eu acabei de resolver um atleta com o Pirata Você não vai me atacar agora, né? Ah, você tá brincando comigo Eu odeio esse cara, velho Puta que pariu, velho Leopold, quem é Leopold? Fica aí com ele também, vai ali, Paul Gril Eu vou marshalar os homens Eu acabei de jogar um atleta com o Pirata E tô aqui estudando já, velho O próximo é vocês Confedera comigo, hein, Tineia Vanguja declarou guerra Só tô esperando Nossa, velho Eu não vi que o cara spawnou ali Ainda não decologuei Ainda O que que se julgou na cidade ali? Eu vou sear o carne dos seus pés Você vai querer paz? Me pagando, meu amigo Eu sou um mercenário Se você pagar, a gente faz tudo, velho Sei que você me entende Não tem ninguém me pagando Pra manter a guerra com você mesmo, então Ele não declarou guerra? É um milagre, é um milagre Mas ele tá em guerra com a Bretonha Vocês que se viram aí, amigos E aí, cara, que rir, né? Tentei se brigar com vocês Eu tô com o Guto O que que o Feras aqui, velho? O do brother Pronto, aí que belezinha Ok, ok, ok Penegar Os caras tem que tá aqui desse lado A gente atormentando Tá, né? Como eu falei, eu queria atacar Marimburgo, né? E... Cara, que as garaz É caminho de Marimburgo Já que eles não quer me passar a cidade Só que atacar Marimburgo Com esses exércitos que eu tô agora aqui Sem condições Preciso de assistência às tropas, cidadão Destorquindo tudo de todos O máximo possível Acho que 2100 era aceito 2100 Nice E aí, agora, a gente passa pra... Hum... Pra cá Aproveitar que o Vangard tá de bom humor Vamos todo mundo O que você teria de mim? Isso vai vir a passar Mirmidens Dá pra colocar level 2 Aqui Dá pra melhorar esse aqui Pra gente ganhar mais dinheiro Ou eu ignoro tudo isso E coloco uma guarnição ali Em praga e scaven também, né? Quero ficar voltando toda hora pra defender Só que a minha linha tá negativa Hum... O que fazer? Ah, guarnição pode esperar, vai... O porto aumenta 300, né? Aqui só vai aumentar pouquinho Então é o melhor do porto Mais jogo Mais dinheiro pra mim E aqui... Talvez se eu piliar uma das cidades dos orcos Eu conseguia sobreviver por um tempinho E o Gringor tá bem fraco, velho Dá pra gente sair pilhando tudo ali Porque eu não vou pegar nenhuma cidade Eu vou só realmente ficar pilhando Ok, você num cavalo com uma espada na mão Fica realmente bizarro Gostei, tira Tira que tá feio Munição mágica Agora tá Style, hein? É, eu vou fazer essa província inteira aqui Da Style, é focadinho ainda Vou até tirar esse morteiro aqui Porque ele não vai pegar level 4 Pra ganhar dinheiro Ih, pastor, eu vou fazer o porteiro Pera aí Pera aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 أنا, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem para o Dali Pronto. E passa o turno, né? Preciso fazer aliança com os anões para repor na terra dele, isso fica difícil. Essa região aqui não é adequada para mim. Só vou conseguir repor tropa se eu pegar aliança com eles. Você conhece meus poderes e ainda você vem. O mercenário não tem nada acima do contrato. Quem pagar mais a gente está lutando. Por exemplo, tem um exército aqui que está com certeza indo para cima do belegar. Lucrezia, vamos para cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou definido, passo a passo, verdadeiro amigo do clã desagradável. Os bichos do insubordinado na lua tortinha. Alto! Se eu pedir dois mil, você paga? Baixo! E vocês bichos do insubordinado na lua tortinha? Não, pera foi pro erro. O que vocês me oferecessem para brigar com belegar para vocês? Se eu pedir dois mil Baixo, rá... Vocês que não sabem negociar, velho. Tem graça. O que você teria de mim? Pronto! Sim, meu lord Não tem nenhuma campanha Cambly caiu pros Orcas de Dubão Surpreendentemente Surpreendente Mas tá certo Você me honra Bem-vindos, amigos do Dawe Não tem razão por isso Caraca, olha o que eu tô fazendo por vocês Vocês não me ajudem Quero repor o meu exército Pega mais um espingardeiro Tô pensando, vou mandar um herói Pra fazer scout pra mim, ver como é que tá aqui Desse lado, esses vampiros ainda tão vivos Pera ali, oh po O que eu quero, senhor? É tempo Sim, meu lord Sim, meu lord Sim, meu lord Sim, meu lord Provinces Você não pode começar a compreender o poder Boa Nossa, tá pagando muito bem Mas além desse militar Me complica Baltazar Não! Ah, mano O cara atravessou o mapa, velho Como é que ele consegue atravessar o mapa assim? Eu ia ganhar aquele dinheiro ali, velho Ah não, o cara roubou meu dinheiro, velho Agora eu tô triste de ter ajudado vocês, velho O cara roubou o dinheiro da minha pilhagem, cara Inaceitável O cara que ele tá em guerra com a Overland E a Overland é uma região adequada pra mim Eu poderia pedir pra ele me chamar pra essa guerra aí e pê casade pra mim, entende? O que você poderia ter que me oferecer? É muito bizarro que as vozes da diplomacia da Lucrezia Elas são de uma Elfa Negra Não lembro qual exatamente Eu acho uma feiticeira foda-se aí, de facção pequena Mas aí a resposta dela é toda ignorante, velho O cara veio falar com ela, engraçado O cara veio, ô, bom dia Cala a boca, o que você quer? Já que você tirou meu dinheiro, né amiguinha O que é o seu behest? A fortuna te favorece Fazendo meu caminho Sim Sim, um plano somente Pegue a base Deixa eu passar esses pingardeiros e os montantes que eu peguei Tá, passa dois besteiros e dois padachins Isso vai bolster a nação O que o Emperor pediu? Então, eu vou marshalar os meninos O Empire Bom dia Então, o Exército que tava aqui meio que sumiu Alguém Para fortalecer a Senhora Quero ir embora os caras e ver se eles aparecem ali Essa Mermelis tá uma cota com crescimento já pra subir, mas eu tenho dinheiro, cara Mas acho que eu vou pegar a Lucrezia e... sei lá, mandar ela pra... Não, eu superei que faz mais sentido a gente pegar o Papai Noel aqui Eu vou mandar ele ser pirata aqui, velho E ficar saqueando todas as embarcações que eu achar, porque não tá dando bom não, velho Vou deixar os dois já no mesmo lugar Minha desembarcação é um dinheiro certo que eu ganho É isso, você vai virar pirata, amigo Volta pra cá que você vai recrutar depois umas unidades aí Na verdade acho que eu tinha só uma e olha lá ainda Cedo lá 190 de manutenção Praise Sigma Praise Sigma mesmo, velho Porque olha, o dinheiro tá em falta, velho Hum Pro marco ali também de nova Tylose eu nem sei quanto eu preciso, velho O que você perdeu, cara, você perdeu só vai bater num pessoalzinho aí, velho Para o Atacom de Total War, né Lionese foi confederada Ok Menos um aliado que eu tinha Preciso muito confederar com a Tileia É muito dinheiro a qualidade dela Ia me dar uma ajuda do caramba Os deuses estão furiosos Deixa eles ficar furiosos Eu quero crescimento A nação O que você teria de mim? Eu vejo aliança Ah! A senhora está com você A senhora protege-me Eu vejo o que você pediu Onde tem mais coisas? Venha, venha e morre Bem-vindos, amigos da W Por que eu não tenho medo de Ork? Bem-vindos Não Onde tem mais coisas? Onde tem mais ele? Onde tem mais ele? Ah! Onde tem mais ele? Agora... Nós marchamos! Isso vai alterar a nação! Na verdade, põe um treinamento para as tropas de vocês ficarem mais expert também, já que a gente ganha benefício disso. Dê o pod, pode voltar pra casa. Eu só queria ver se ele tinha algum vampiro vivo. Então, em seguida! Quanto que é o mar que eu preciso pra fazer aqui? Oito mil! Oh, mas que beleza, hein? Só oito mil só. Baratinho. O que o Emperor pediu? Pronto! Mas agora eu tenho o montante dos espingardensers da Lucrezia. Já tá melhor do que tava antes. E nesse aqui, a força é os heróis e magia. Então, na frente, não pegar penhasco negro, talvez. Bem que penhasco negro tá com o Gorbad, velho. What? Por quê? Mas enfim. Passa aí, vamos aí pra rocha de ferro, o cara que deu uma em cima, e ver se os anões conseguem avançar junto com a gente aqui. Ah, não, velho. O que eu temia, chegou. Vou ter que voltar. Cacete, velho. Chato! E o Gringor mandou um Hagen Tobara em mim. Ficou realmente com raio, velho. Acho que eu vou voltar com as heróis do Goto aqui e do Felix. Porque provavelmente o Noctilis tá cheio de monstros. Lá, os anticlimis são mais fortes. Precisava de uma ajuda, Tileia. Se você puder, assim, né? Peguei. Não precisa nem lutar. As heróis aí tá machucado. Composição sem sentido. Computações que furam magnitudes do cemitério. Um nome que... Que corta a primeira palavra... Que corta antes da primeira espada ser puxada. Esse é o poru de uma lenda. Derrotou o Gorbad. Pera aí. Vou taxar de novo pra ganhar dinheiro. O negócio tá valendo. Derrotou o Gorbad. Garra de ferro. Tem que botar causa medo ou voltar contra a pele verde. Tá. Eu acho que eu tenho que botar com os caras ali mesmo. Nossa, não vai dar tempo de eu chegar lá. Sol púrpura de xereus. Uma esfera negra colossal de bordas púrpura se materializa e aqueles que não escaparam do seu toque cristalino serão amaldiçoados eternamente. Não vai dar tempo de eu chegar lá atrás. Não vai dar tempo de eu chegar lá atrás. Não vai dar tempo de eu chegar lá atrás. Socorro Tileia. Socorro Tileia. Eu acho que vou melhorar a guarnição de uma grita, velho. Não achei que eu precisaria fazer isso tão cedo, mas caramba, vou ter que gastar um monte de dinheiro pra isso, velho. Quatro turnos ainda. Eu vou ver com ele. Eu vou ver com ele. Esses caras aqui que eles liberaram. Você tem necessidade de mim? Manto de plumas. Esse manto, confeccionado com as penas do misterioso Coatio, emana um poder fulgurante que protege contra feitiços sombrios. Bom agressor, bom atalho, guerreiros, experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Ork Seedas, sempre que pisarem em peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos com fungos. Conquistou vitórias para os peles verdes várias vezes. Liderança mais simples contra as peles verdes. Caramba, velho. Valente, coragem insana, claramente rola um duplo um. Vamos ver se fisicamente antes de combate durante as batalhas. Vamos investir em mais 7% e liderança mais 7. Qual é o seu destino? A Lady Willsie! Acho que a Larak não está morando aqui em casa. As teias estão enormes. Isso é louco. Mas para você que tem que pegar uma de aranha aí. Por favor de aranha. Deve ser um pouquinho difícil. Para as províncias. Para as províncias. da Liga Willsie! Como é que vamos continuar? Porque quando você vai lá, aranha já é. A Liga Willsie! 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 Não se apetece à minha melhor natureza. Eu não tenho uma! Você não pode começar a cumprir! Com um amigo que cuide de vocês como a Tileia cuida de mim. Muito bem, eu ouvirá sua petição. Tá, superioridade tática. No exército mercenário heterogêneo, coordenação é a chave para a vitória e também uma boa cooperação nas hostes como um moedor imparável. Velocidade mais 8% para todas as unidades, bônus de vestido mais 10% para as unidades de cavalaria, redução da perda de vigor menos 10%. Eu estou morto! Eles não são mais! Eu não posso! A senhora chama a morte! Eu vou ver! Chega! Estou morto! Estária! Como? Primeiro neonato Pro Exército! É uma coisa que me ajuda na economia aqui Pior que é essa aqui Renda de comércio mais 15% mas vai ter que pegar as outras 3 que faltam antes A nação chama para fortalecer o Império O cara da estalha né, se a gente precisa ir na estalha Aparentemente o Império apanhou aqui Tava com o full stack do Carl Franz ali Ih rapaz, tem 2 full stack aqui O anões, cadê os seus exércitos mano? Quando eu peguei nessa data de sumir ali tinha um monte, agora não sumiu todos? Eu tenho que procurar Ah deixa eu tirar As montarias né Que vocês vão ter que pegar A cidade ali Tem muralha Vai morrer Eu vou... Vai ser um pouquinho de triste isso aqui Mas felizmente a gente tem montante para brigar com os orcs negros agora Senão os espadachim ia ser derretido Ahn... 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 É difícil de usar esse canhão aqui Ahn... Vamos invadir por esse lado aqui mesmo? Esquimante Esquimante Crospeiros prontos prontos general O Império endurece Esquimante 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 Tem alguma diferença entre esquimante e o Império? É difícil de roupa nem tanto Esquimante Esquimante E cadê meus montantes, os montantes dos Reino do Sul, só roupinha mais espalhafatosa, um pouquinho. Esse ouro aqui eu vou jogar na linha de frente mesmo, igual um míssil, ele é tanque pra caramba, vou jogar ele lá e tentando perfurante, ele que se entenda com os orques. Swordsman Vem pra cá vocês, vem pra cá. Vou ficar tirando na toa ali, acho que é o melhor a se fazer. Já que essa toa ia ficar me incomodando por um tempo. Vamo lá, Ogro, quebrar aquele portão. Swordsman Por Ulrich Ruff! Por Ulrich Ruff! Nós somos Sigma-S! Pronto, marcha! Nós somos Sigma-S! Estão estando... Mais uma. Nós nos prometemos um lugar para chegar lá! Swordsman! Climbe! Show-nos o objetivo, Lord! Próximo, hein? Pode minar aqueles rapazes que estão ali até caindo ali. Sim, general! Para Hildenhama! Para Hildenhama! Pronto para a guerra! Não! Pronto para a guerra! O que é isso? Pai! Pai! Pronto para o lance? Pai! Pronto para o lance! Nosas armas são seus! Vamos dar um perfurante para o nosso herói aí Dar um debuff nesses dois heróis dele aqui Vou botar o conneto aqui, só mais um tiro Beleza Vem para cá agora E aí, Maggie, boa noite Mano, por que você desceu aí, amigo? Ô, amigão, por que você desceu aí? Maluco? O cara está completamente insano, falou se matar Meu Deus, agora fica dando de cara no orc Anda, filha, mãe O cara está completamente insano Sobe aí Sobe aí Meu Deus, meu Deus Vamos matar meu herói... Não é possível isso É sério, meu, que o cara vai morrer Mas é um imbecil, gigantescamente imbecilhante, né, velho? E aí, eu vou te contar, hein, Leonardo Maluco? Maluco? Sim Especial? Sim Eu sou... Especial? Especial? Agora é você morrer, amigo Meu Deus Que suicídio foi esse, velho? Era pra matar você, Lucrezia, brincando com ele aqui em cima agora Nossa, meu Deus Parabéns Vou pegar outro herói agora O cara está a mola, eu vou alto agora, velho Que tristeza Como é que está aí o Front Breaker? Não está muito bom, não, né? Ela está quase, velho Graças ao herói dela que fez burrada Desceu sem ter pedido É Amém Vai statistics Acabou Sim, general By Ulrich кино Certo Estou movendo agora! Vem para Ulrich! Para Heldenhammer! Estou pronto, general! Nós somos Sigmars! Nós somos Sigmars! Nós somos Sigmars! Eu posso ver que eles estão mortos! Sigmars! 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 Aguenta ai galera, aguentai ai, as montanhas estão chegando! Agora é o que ele está morto! Agora é o que ele está morto! Great source! Sigmars! 60% com a bomba e saindo canhão, então vai ajudar a bater agora! Ataque! Ataque! Lá! A torre é morto! Por Ulrich Strath! Espírito! Parece que a torre está bloqueando mesmo estando destruída, velho! Bizarro! Bucaneiros! Vamos subir vocês lá também agora! Espera, vocês são os Bucaneiros! Lícone errado, vocês! Formação, marcha! O Crescia está aqui só julgando a galera agora de mão! As burris que eles podem fazer! Não dá nem tempo de abrir o portão e já está subindo um outro bico do Kyrk, N***o! Agora, não dá nem tempo de abrir o portão e já está subindo um outro bico do Kyrk, N***o! Pronto para a guerra! Agora! Estamos prontos! Surpreendido! Sigma! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Ok! Pronto para a guerra! Pronto para o Kyrk! Pronto para a guerra! Colocar o Kyrk! Não há alguma coisa de usar a guerra! Vamos lá! Pronto para a guerra! Muito melhor! 1,96! 6! Os Estados Unidos! Vem lá! Soldados do Império! Os Estados Unidos do antigo! Os Estados Unidos do antigo! Os Estados Unidos do antigo! Boleto de Heldon! Com as armas! Os armas! Puxar! Mais um debuff nos Orcas Negras É uma lindadinha chata que morreu Com as armas! Os armas! Os armas! Os armas! Os armas! Tá, pode subir lá, deixa que o Hugo fique na perseguição, subir lá pra cercar eles pelo outro lado, com um montante de cada lado. Vocês pingardeiros, virem pra cá, agora que a gente quebrou o portão, quem aparecer aqui na linha de tiro, vá. O Hildenhammer! O God's out, boys! Nossa, Lucas foi cercado ali por 57 horas, velho! Meu amigo, socorro! Tô bem, tô bem, tô bem! Agora eu acho que vou deixar um pra cá, por causa de espaço, e outro pra cá, por causa alguém desça da muralha. Ok, as fratelhas de Orkney correu. Ok, as fratelhas de Orkney correu. Vai lá, Creza! Só uma, só uma! Só uma! Lança a braba! Toma! Mais uma então, mais uma! Preciso meio que salvar meu ogro ali, gente, tem como? Especialmente! Especialmente! Preciso! Formação! Marcha! Os turistas! Especialmente! 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 Não se trancor! Para amigos! Atenção! 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 Vamos, rapazes! Preparam para o combate! Atenção, acho que 3 orcs negros de infantaria e 2 chefão orc negros Acabou-se! Esse cara aqui desistiu da vida? Tira esse cara que ele já desistiu Esse cara que desistiu, tira nele Aparentemente ele é nosso amigo agora Toma! 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 Tá, talvez ele não seja nosso amigo assim Atenção! 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 Atenção!